Então, há menos de 30 dias da realização do Natal, o município de Erechim ainda não começou a sua decoração natalina. Quer dizer, há exemplos de outros municípios que já estão com suas ruas enfeitadas e entraram no clima, no espírito natalino, Erechim ainda não esboçou absolutamente nada nesse sentido. Quer dizer, isso de certa forma vai se conseguir fazer essa programação acontecer, já que estamos praticamente no fim do mês e as portas do Natal aí. Então, quer dizer, por que esse atraso? Por que não se projetou isso antes de entrar com a decoração também como antecedência Para fazer com que a cidade já vá vivenciando esse clima, enfim, estimulando o pessoal, a população a visitar o centro da cidade, as lojas E fazer com que a comunidade comece a vivenciar esse período que é muito importante, tanto para as famílias quanto para o comércio E que movimenta a cidade, chama a gente da região, mas, no entanto, nós não temos absolutamente nada que faça referência ao Natal aí Há poucos dias do Natal. Quer dizer, como é que o município agora vai conseguir, em pouco tempo, organizar tudo isso Que são muitas coisas, é uma cidade inteira aí, mesmo que seja centralizado, seja feito os enfeites na área central da cidade Quer dizer, é muito trabalho. Quer dizer, a gente já está praticamente aí o Natal Para que deixar para a última hora? Por que não já programar isso lá antes Com prazo, com antecedência, com bastante limite Para que se der uma margem de erro, possa fazer, voltar, enfim Porque quem, no final de contas, vai ficar sem esse clima e sem essa festa que as famílias tanto gostam São as pessoas Então, acho que agora a gente entra num brete, num corredor aí quase sem saída Porque o prazo está esgotadíssimo para o Natal acontecer em Erechim Será que vai acontecer o Natal aqui? É isso aí